Você já se imaginou num mundo sem eletricidade? Você, eletricista, já provou pensar qual a sua real importância nessa nossa sociedade de hoje? É, eletricista, no mínimo nos últimos 215 anos, a sua profissão é uma das mais importantes para todo o mundo. Hoje, por exemplo, é praticamente impossível pensarmos em viver sem eletricidade. Você pode até tentar me convencer do contrário, mas, na minha opinião, a profissão eletricista é a mais importante. Você consegue imaginar um médico, por exemplo, nos dias de hoje, trabalhando eficientemente sem o auxílio da eletricidade? Bom, eu poderia listar aqui uma série de profissionais que dependem de você, eletricista. Hoje, dia 17 de outubro, é o seu dia, e eu não poderia deixar passar em branco essa data tão especial. Você é o responsável por permitir que o avanço tecnológico e científico sejam tão rápidos. A cada lâmpada que se acende, ou a cada vez que alguém dá partida em seu carro, você é o responsável direto ou indireto, tanto por permitir isso possível, quanto pela segurança dessas pessoas. Você faz com que seja possível que aquela mãe, por exemplo, possa garantir que seu filho esteja bem durante a noite, ou até mesmo que pessoas distantes possam se aproximar em segundos. Eu concordo que nossa profissão deveria ser mais valorizada e reconhecida, mas depende de nós mostrarmos para o mundo que somos importantes e somos responsáveis pela qualidade de vida da sociedade em geral. Você está disposto a mudar esse cenário e mostrar ao mundo que você não é apenas mais um coadjuvante? Eu sei que você é muito mais do que todos pensam. Mas parabéns a você, que decidiu seguir essa profissão incrível, responsável por permitir que as pessoas possam viver bem e serem mais felizes. Que esse dia, dia 17 de outubro, fique na história e que todos saibam a importância do eletricista, e principalmente, que todos valorizem essa sua maravilhosa profissão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos mostrar ao mundo quem realmente somos. Agora, se você é um eletricista, eu ainda tenho um presente para você. Feliz dia do eletricista, muito obrigado por poder me dar a oportunidade de falar para você, de estar aqui com você agora. E como eu disse anteriormente, eu preparei sim, um presente incrível para vocês. Eu vou deixar o link aqui para vocês saberem onde buscar essa recompensa, esse presente de vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, cada um de vocês. A intenção é poder trazer a maior quantidade de informação útil, relevante e faça, sim, a diferença para todos vocês, eletricistas. Muito obrigado por compartilhar comigo esse momento incrível. E, de novo, feliz dia dos eletricistas. E, de novo, feliz dia dos eletricistas.